Sem os olhos de Deus Cada qual com os seus Todos nós por um triz Não sei quando sou eu Nem que bicho te deu Pra ser meu aprendiz Atravessei o mar Mas não fiz meu lugar Em nenhuma nação Quis explicar o amor Mas seu corpo negou Por só querer paixão Não me seja desses que Só rezam por não correr atrás Não vai ser no grito O que seus sonhos vão se tornar reais E por ser temente Tenha em mente que somos animais A verdade é o que nos torna frágeis Frágeis somos mortais Ei, quando o sol se for no meu porão Sei que vocês vão me implorar Perdão É, todos nós vamos de encontro ao fim Lá ficaremos entre o não O que é o ser de luz Porque ele seduz Com que olhos se vê Vou duplicar o pão Vou duplicar o pão Triplicar meu sermão Pra então você crer Que isso tudo é só Feito do mesmo pó Que você respirou Acordar pra vida E buscar saída Quando a porta trancou Ei, quando o sol se for no meu porão Sei que vocês vão me implorar Perdão É, todos nós vamos de encontro ao fim Lá ficaremos entre o não e o sim Deus é grande, grande é Jesus Jesus é Buda O pé do pão O pão é Alá e o Xalá O Xalá é Prama Prama é Zeus e Zeus é Jeová Jeová é seu pai Seu pai é mãe Mãe você será Ei, quando o sol se for no meu porão Sei que vocês vão me implorar Perdão Perdão É, todos nós vamos de encontro ao fim Lá ficaremos entre o não e o sim Ei Seu pai tem o seu pai E o seu pai E o seu pai A 만들ona E o seu pai Mãe você acha que você for no seu pai E o seu pai E o seu pai Lá ficaremos entre o não e o irmão